Música Aliás, até queria agradecer ao Tixinha Ai por continuar sendo mute, jogar com os amigos que fizeram a carreira dele Como assim? É, que não resolveu agora só eu jogar com um novo amigo dele ai, o ninja Ah sim É, eu vou, eu vou, eu to conversando com ele, mas vamos fazer duo qualquer dia desses ai Boa, ai Imagina mano, Tixinha, entrar lá na cima do ninja, ai oh, thank you very much Thank you very much ninja, drop me, mini chico Uh, máquina dourada Nossa, que que tem? Vira-vira por 500 madeiras Ah Ah, eu vou comprar uma É bom hein mano Tá Você quer o vira-vira? Eu não, eu to indo lá no templo Bom, vou lá comprar o vira-vira Se você não for usar eu quero, mas se você for usar, guarda Se quiser eu posso te dar, cara Tá, guarda, vamo ver, vamo ver Eu to com mais 100 madeiras aqui já Eu to com 300 aqui A M4 verde ta no posto? Em cima do posto, no telhado do posto Ah, já pego lá To indo no templo aqui O Patrick vai usar o vira-vira direto? Eu vou, não tem nada Tá Achei um vira-vira Vou usar Mano, não to brincando Ah, esse cagou né Pega a galera que ta vindo da ghost Será que é pra esse vira-vira? Pega a galera que tá vindo da ghost Cara, é sempre bom né É que demora 14 segundos né Não, tem que beber logo Não, tem que beber logo Não, não deve não Por causa de 25 Ah, não, por causa de 25 não Ah não, por causa de 25 não Númeral tem gente Caiu direto Caiu direto Era muito ghost Caralho, caiu mesmo Você acha que eu tava trollando? Achei né Ah, cara Vem aqui na minha frente Ó Tô vendo um cara passar Calma aí, Gu A bala Cara, eles tão no negativo muito ruim pra mim Tentando abrir aqui Opa, achei a arma O cara construiu um telhado, velho Gu Pra cá, pra cá Cara, estamos na frente de dois squad Vem pra cá, pô Ajuda a gente Cara, a gente vai se ferrar aí Cara Não vai não Nós vamos matar eles Como assim? Quanto loot no chão? Meu Deus do céu Tá pegando os loot, Danilo Ó Se vocês avançam, eu tenho um metralho Já tamo aqui, já Ok Foram todos, cipá Passa assim É, ué Vou só pegar o loot aqui Tô tomando um tiro Tô tomando um tiro de sniper Tomei tiro de algum lugar Não tenho a mínima ideia de onde foi Ó o lança-foguete aí O cara estava atrás E já ele vai começar a meter bala de novo Tá, não querem ver esses loot aqui no N? Podemos, podemos Ah, ali na pedra, ó No N, ó Saiu pra esquerda Tá vindo em direção aqui Vai dar de cara com a gente Atrás dessa construção aí Isso Atordoei Mais fácil assim Finalizei Tem mais, tem mais Tem mais Tem lá nas árvores Vai rolar meu loot, né? Caralho, é o Patrick lá Padrão Me deu lá pra fábrica Me deu lá pra fábrica Cara, eu não tô vendo ninguém nesse jogo Cara na fábrica É, pode ter mais gente de L na fábrica Ó, 150, 150 Errou Tá lagadaço Pichinha, o cara vai pegar você por trás aí, cuidado O cara da fábrica tá tirando, hein Cuidado Errou Ah, não acredito, velho Matei Ah, tá tirando em você Matei o lança-granada Gente, atrás de vocês tem um cara lagado, hein Aonde? Ali nas árvores, ó Matei, caiu direto Ah, boa Ó, o cara tá mirando em você, Ticha Mirando em mim? É Qual cara? Caralho 71 71 71 71 71? É, cara Em cima da casa ali, a construção Em cima da casa Aqui é 71, ó Tá vendo a casa ali, ó De teto cinza Sim, sim, sim Nós vamos ter que sair em 20 segundos Tem um cara na... 150 pra você, eu acho Tem um cara Ah, tá pegando o loot dos caras ali Tá pegando o loot Vamos mover, vamos mover aqui Temos que mover, temos que mover Vamos, vamos Vamos Cara, dei muito tiro nesses caras Que estão construindo ali Tá sem shield, tá sem shield O cara que tá na antena tá sem shield Cuidado com as costas Tá Ô Tem um cara dentro da fábrica, viu Ó, tá saindo na rua Tordoei 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 o da antena 65 Tomou 65 do 285 Aqui Tem um cara dentro da fábrica, viu Ó, tá saindo na rua Tordoei 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 da antena 65 Tomou 65 do 285 aqui Matei, matei Foi direto Foi direto Foi direto Foi direto Ele foi mais pra trás, Gu Tá Ah, você tá subindo mais, ó Caralho, eu tô atirando sozinho Mano, tem muito loot lá Tem lança-granada pra caralho, velho Tordoei 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 Só de baixo Só de baixo Tem cara em cima Também Tem cara em cima Jogo, mome Jogo, mome Vocês Estou tomando tiro de outro lado Tem cara no 105 ali, ó Dois Tem dois caras no centro e vinte, ele é 30 agora Cuidado, ele vai dobrar um negócio Ele já desceram, viu Patrick Cuidado, não atirei, Patrick, tá aberto Ó, o cara tá te tirando Certo, tenho que tirar nele Alguém tem cura aí? Eu tenho vira-vira Qualquer coisa Atrás da casa os cara tão Alguém tem bala de M4? Eu tenho 300 aqui, mas eu tô numa outra torre, atrás de você Tá Eu não tenho, tem o 4 Tá construindo, tá construindo Não, eu já não... 105 atrás da área Destruí a ponte dele Correndo pra cidade, dois caras Tá vindo um atrás ali daquela construção Um na sequência Tô vendo, tô vendo Tô vendo Aqui ainda Aqui não é safe O cara se já passa Tô fudido Tô num lugar aqui que eu não vou conseguir construir Tô fudido, tô num lugar aqui que eu não vou conseguir construir Tô errando Tô errando as balas, desculpa O cara tá aqui, o cara tá aqui Sim, eu tô vendo Eu não consigo pegar ninguém aí, viu Patrick Cara, tem um cara no 19, na casa Na casa Na casa, na casa quebrada do NE Patrick Aonde caiu o meteoro Aonde caiu o meteoro Aonde caiu o meteoro Aonde caiu o meteoro tem um cara Pera que tem um cara aqui Tá, beleza Vamos usar um jumppad Batei 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 Na sua esquerda tem um cara, Patrick Pera aí Calma aí, tora em cima de mim Tô indo, tô indo com você Nessa casa quebrada aí, na sua esquerda Pera aí que eu preciso de shield Eu vou abrir o Ertor Abre, abre Tô indo atrás dele, por isso Tô fudido, eu tô fudido aqui Eu preciso, eu preciso pegar o Magic ITF Que tem aqui Batei, matei Boa, boa, boa É o Magic ITF aí Vai ver aí, já Vou pegar ele Cadê os outros caras, vocês sabem? Tô aqui, atrás de você Oh, 75, 75 tem um cara 75 por 60 Mano, tem os caras que estavam à nossa direita Tô doendo Tô doendo em um Vou comer, vou comer o cara Tá nessa casa quebrada na minha frente Tá nessa casa quebrada na minha frente Caralho, tô travado Fica atrás, fica atrás O Danilo tá na frente dele E aí Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.